Inscreva-se no canal Pedrinho Produções, deixe seu like e ative o sininho das notificações. O nosso bonde gosta de botar no pepecão Positivo 10G no beat É que a novinha viciou na pegada do maloca e vem me perguntar Do que o nosso bonde gosta é que a novinha viciou na pegada do maloca e vem me perguntar Do que o nosso bonde gosta e eu falei assim novinha presta atenção O nosso bonde gosta de botar no pepecão O nosso bonde gosta de botar no pepecão O nosso bonde gosta de botar no pepecão É o metinho pesadão Doça, 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 doça tu escama É o metinho pesadão Doça, 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 doça tu escama É que a novinha viciou na pegada do maloca e vem me perguntar É que a novinha viciou na pegada do maloca e vem me perguntar